Oi, meus amores, como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que todos estejam bem, porque eu estou bem, graças a Deus. Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer um vlog, eu organizando o meu armário, limpando e organizando ele. Então, hoje eu vou trazer vocês aqui, pertinho de mim, aqui limpando o meu armário comigo e organizando, ok, pessoal? Pessoal, você que está chegando aqui no vídeo, que não é, chegando aqui no meu canal, que ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, para que quando eu postar vídeo, o YouTube indica para vocês e vocês não perdem nada dos meus vídeos, ok, pessoal? E se vocês puderem compartilhar os meus vídeos, eu agradeço muito, que Deus abençoe. Então, vamos para o vídeo, vamos lá limpar o armário e organizar o armário comigo? Vamos? Gente, vamos arrumar o armário comigo, como eu falei no início do vídeo, né, que hoje era dia de vlog, eu organizando, limpando, na verdade, limpando o meu armário, porque faz dias que eu não limpo. Eu já tirei tudo daqui de dentro da gaveta, essa gaveta aqui eu já tirei todas as coisas. Agora eu vou tirar dessa parte, dessa, e da outra de baixo também, porque faz dias que eu não limpo e tem que, como ele é, não é madeira, é como é englomerado, acho que é assim que fala. Então, tem que sempre estar limpando, que ele cria tipo um mofo, não sei o que, porque essa parede que bate tanto sol, eu não sei porque que cria isso. Então, eu vou tirar tudo para limpar e depois de limpar eu passar um produto, para não criar tanto mofo, né, para ver se ele não fica com tanto mofo, que nem está aqui, ó, limpa, está limpinho, mas aqui, ó, tá vendo? Ó. Então, vamos lá para o vídeo. Vou tirar tudo daqui de dentro do armário, vou colocar aqui em cima da mesa, acompanhando aí comigo, porque hoje vai ser limpando o armário e organizando. Eu amo essas minhas chicas, pessoal, essas chicas, elas são mais velhas do que meu filho. Meu filho fez 31 anos agora em abril, dia 15 de abril, e aí quando ele nasceu, eu já tinha comprado essa chica, que ela é assim. Aí tem o filho, e eu amo essas chicas, tenho tanto cuidado com elas, uso elas, mas cuido bem. Então, está aqui, ó, a chiquinha que faz mais de 31 anos. Hoje em dia é difícil, né, as coisas durar tanto assim. Então, essas são minhas relíquias. Vou acompanhar um pouquinho, depois eu vou pausar, então eu vou levar vocês o vídeo todo, eu tirando louça do armário, limpando tudo não, pessoal, porque senão o vídeo fica bom. Então, eu vou começar aqui, tirando as outras chicas, eu vou limpar tudo, aí depois eu vou mostrando pra você como que ficou, como que eu tô limpando, como que eu limpo. Não vou deixar a câmera ligada do começo ao fim, porque senão o vídeo vai ficar meia hora de vídeo. E ninguém merece assistir um vídeo de vlog de meia hora, né, 40 minutos. Então, deixa eu ver aqui se eu guardo papel, depois não sei. Ah, é um recibo aqui. Esse daqui eu ganhei da minha sobrinha. Esse aqui é de... É um palitinho, um garfinho, de pegar petisco, azeitona. Tá aqui, guardadinho. Então, pessoal, essas duas partes e a gaveta eu já tirei. Então, eu vou pausar, aí depois, quando eu estiver começando a limpar, eu volto pra mostrar pra vocês que eu tô limpando, e vou acompanhando aos pouquinhos, pra câmera não ficar ligada o tempo todo, ok? Pronto, pessoal, já limpei com o paninho úmido. Agora, eu vou passar lustre a móveis, pra dar um brilhozinho, e também que ele evita mais o morro. Quando passa o lustre a móveis na madeira, ou no brilhado, ele protege mais. Então, é isso aqui que eu faço. Desse jeito. A marca, essa marca que eu uso, não vou mostrar a marca, porque eles não estão me patrocinando, né? Então, é assim que eu faço. Limpo ele todo dentro, já limpei com o paninho úmido, com o detergente, e aí, agora eu faço isso. Tá bom? Agora, quando eu voltar, já vai ser arrumando as coisas, colocando tudo no seu lugar. Acompanha aí. Pronto, pessoal, já terminei de limpar, de organizar tudo lá em cima, tá tudo organizadinho, o copo da minha netinha, que eu deixo aqui no caso, as outras coisas lá, ficou tudo assim, tudo organizadinho, aqui também, tá vendo? Aqui, as xíricas, a gaveta aqui, onde eu guardo algumas tabuéis, outras está no frizz. Eu guardo aqui dentro, essa gaveta, aqui, é os panos de prato, é o suplato, tudo aqui, dobradinho, tudo organizado, tudo ok. E aqui, as panelas, eu não mostrei pra vocês tirando, mas, eu limpei tudo aqui também, tá vendo? Limpei e organizei tudo, tá? Tá tudo limpinho, tudo organizado, então, é isso, pessoal. Ok, pessoal? Pessoal, ficam todos com Deus, que Deus abençoe, e a vida de vocês, o lar de vocês, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.